Algumas informações básicas, porém todas muito importantes, sobre a anuscopia, um exame muito comum realizado durante a consulta do coloproctologista. Não precisa de preparo ou lavagem retal, pode ser feita durante o período menstrual e você não precisa estar depilado para a realização deste exame. É um procedimento rápido e indolor que permite examinarmos o reto inferior e o canal anal através de um instrumento chamado anuscopio. Não é realizado em toda a consulta coloproctológica. O seu médico irá avaliar a necessidade de fazer ou não este exame a depender das suas queixas. Ah, e se você não quiser ser submetido ao procedimento, está tudo bem. A sua vontade sempre vai ser respeitada. Após o exame, você pode voltar às suas atividades diárias normalmente, já que não há necessidade de repouso. Ficou com alguma dúvida sobre esse exame? Deixe aqui nos comentários que nós iremos te ajudar. Curta essa postagem e lembre-se, o coloproctologista é um médico especialista nas doenças relacionadas ao intestino reto e anus. Forte abraço, até mais!